É o leão que chegou arrebentando a boca do balão Ele já é sim, muito campeão Lá no nosso Minas Gerais, grandioso estadão Pro dente de Moraes, tem o Clube do Limão Clube do Limão Clube do Limão Clube do Limão Seis gomos representam uma grande nação É o limão que chegou arrebentando a boca do balão É o limão, é o limão, é o limão que é campeão É o limão, é o limão Verde e branco é geral Verde e branco é a nossa cor Verde e branco é a cidade Do nosso sagrado interior Limão, limão